O secretário de Educação, Matheus Alpergaria, queria agradecer também a presença da APLB aqui com a gente, muito obrigada. Gostaria de agradecer a presença da Guarda Municipal também, que se faz presente nessa mesa. Gostaríamos de convidar agora, neste momento, o vereador Zezinho de Zizá também para dizer algumas palavras. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Gostaria de agradecer a Deus, por esse momento único que nós estamos vivendo aqui em Caparica, porque isso está acontecendo, porque foi a permissão dele. Gostaria, se fosse possível, caralhe vocês as mãos. Essa iluminação significa uma corrente, e essa corrente significa união. É o que nós precisamos aqui em Caparica, para nós reconstruirmos essa linda cidade, que foi abandonada por vários anos. Eu creio que ainda falta muita coisa a ser realizada, mas o nosso intuito é que venha a ser realizada. Agora, as coisas não acontecem de um dia para o outro. As coisas têm que ser devido ao tempo e às nossas condições. Eu sei que a prefeita não está medindo esforço para realizar algo melhor para o nosso município. Gostaria também de parabenizar os meus colegas vereadores, que aí quando chegamos um projeto, se esse projeto é bom para o município, nós não medimos dificuldade para aprovar. Porque é o nosso trabalho, o nosso dever, trabalhar em prol do nosso município. Então, eu quero sempre agradecer a prefeita, aos secretários, por essa reforma feita nesse colégio. A reforma dessa linda, que só tenho que parabenizar. E peço aos professores, aos alunos, nesse desenvolvimento, aos funcionários, que mantenham, que tenham cuidado para que possamos, por muitos e muitos anos, manter essa estrutura. Porque, como todo mundo está vendo aí, uma obra linda, maravilhosa. E aí, a gente está trabalhando, se dedicando a cada dia, para dar um grande, para trabalhar ao nosso povo, aos nossos estudantes, à nossa comunidade. O Diogo diz, Itapariga, cuidando de você. Vocês estão vendo aí que a dificuldade foi muita, mas nós estamos conquistando nosso espaço. Eu creio com o ano de 2017, com o ano de arrumação. Muitas críticas se envolvem aí na universidade, mas não sabíamos a situação que nós encontramos nessa cidade. Nem prefeitura existia, existe. Chegamos ali, nem morro se encontrava para administrar. Eu sei que as dificuldades são grandes, mas a cada dia nós venhamos conquistar o nosso espaço. É isso que nós estamos fazendo na cada dia. Não vemos dificuldade para fazer algo para a nossa cidade. É a cidade que vem, a prefeita vem, não vem nem no esforço, para cada dia dar o seu melhor. As obras já estão acontecendo. Vem, Jardim Marcelino, que está aqui no meu colega, vem do pátio. Aqui é o Jardim Marcelino, o cemitério, a rua, o ministro. O Jardim Marcelino, que é o ministro, vem da pavimentação de misericórdia. Quantas gestões passaram por ali e nada fizeram ali naquela localidade. Fizeram aquele calçamento, amenizou a situação, mas não resolveu o problema. Mas eu creio que nessa gestão vai ser cumprida aquela pavimentação da misericórdia. Estamos ali no campo, no Barro Branco. Algumas pessoas já estão criticando as redes sociais. Se não vão fazer, é para que eu passar a patroa. Mas você tem que saber, primeiro para fazer a pavimentação, o calçamento tem que vir ao saneamento básico. Não é que anda a você fazer o calçamento e depois voltar a quebrar e fazer o saneamento básico. Então as coisas, eu sei realmente, nós estamos fazendo aos poucos. Porque não podemos fazer assim de uma maneira desordenada, para que depois retorne a fazer as coisas. Então as coisas tem que ser tudo criterioso na medida do possível. Valeu o campo. Eu quero, prefeito, que a senhora não é de dar sua gestão. A senhora não vai concluir que é as transversais. E o pessoal, acho que vai acusar ali, eles estão exigindo aos meus transversais. Mas pelo menos alguma coisa já foi feita ali naquela localidade. Quantas já estão espaçadas por ali? Mas agora eles só sabem criticar gestões ali que quiseram fazer até manifestações, alguns anos atrás aí, e permitem os calçamentos de estar ali. Mas a nossa gestão está tendo cuidado e de cuidar de vocês. Agora não é o que o senhor disse, não é como a gente quer, é que nas ruas tenham de sítios. A palavra do senhor disse, que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão dele. Então aos poucos nós estamos conquistando o nosso espaço. Tem ali o Valvão. Eu sou o vereador de Rio, que está sendo privilegiado. Não só o vereador de Rio, mas os nove vereadores, porque todos se comportaram ali. O município, aquela hora aí no campo, no Valvão. E muitas horas eu sei que não vão ser realizadas. Mas para isso, é ter um pouco de paciência. Eu sei que nós já estamos no caminho certo. A prefeita está de parabéns para essa reforma. A diretora desse estabelecimento. Algumas minhas presas ali atrás do bem, enquanto o vereador de Rio está fazendo uma reforma aqui. Eu, mas o vereador de Rio, nós contendamos essa reforma. O serviço está mal feito. Nós olhamos tudo. Então, a nossa atenção, a diretora desse estabelecimento está em prova disso. Nós não aceitamos, como agora a família é maior e melhor. Peço aos alunos que dão um pouco de cuidado, para que esse patrimônio mantenha um livro por muitos e muitos anos. E, mais uma vez, querido, obrigado a senhora por tudo. Eu creio que, por 2019, por 2018, já começou a ter a diferença. No ano de 2020, já foi melhor do que no ano de 2017. E, no ano de 2019, eu creio muito, Senhor Jesus, que mais coisas melhores vão fluir para a nossa comunidade. E, até o tempo desse 2020, eu sei que nós não vamos chegar a 100%, porque gestão nenhuma faz 100%. Mas, eu creio que a nossa gestão vai ter um mínimo de reconhecimento pela comunidade, que é o nosso caminho. Nós vamos trilhar no caminho certo, para que, no final dessa gestão, alguém possa dizer é a prefeita, é a junta dessa cidade, passar aqui, e há um beijo para o nosso município. E, assim, eu agradeço a oportunidade. E, parabéns pela família e vocês, por esse presente nesse evento. Que Deus continue, abençoando cada um de vocês, que está aqui novamente. Que nós acompanhamos de perto, e que não se tornou, simplesmente, uma pintura. Uma obra, onde está totalmente reformada, totalmente reconstruído. Porque, assim, diz o Senhor. Em Eclesiastes 3, o Senhor nos diz, nesta manhã, neste dia de hoje, que há tempo para tudo. Não foi fácil essa trajetória. Essa trajetória de espera. Foi um filho que doeu. Doeu o parto. Se aproxima, meu esposo. Minha base. Se aproxima, minha filha Bada. Minha filha Badiane. Minha filha Carmanda. Minha filha Ruth Emanuela. Minha netinha Aruna. Estão todos aqui hoje comigo. Assim como a gestão é. Itaparica cuidando de você. A família Bob adotou este lema. Bob cuidando de você. E hoje, eu trago aqui, público, como gestora da escola municipal, Benedito de Oliveira Barros. E como presidente do Conselho Municipal de Educação, a honra que é fazer parte dessa gestão. Tendo a ilustríssima prefeita Marlinda, como a nossa gestora municipal. Tendo o ilustríssimo senhor Matheus Obergaria, como secretário de Educação deste município. Vai ficar na história, Matheus. Porque, alguns anos atrás, eu peço ao público que colabora com o silêncio. Meus anjinhos, a Dine está pedindo o silêncio de vocês. A Dine está pedindo o silêncio de vocês. Por favor, com a minha, com o Bob, colabora aí com a disciplina escolar. Eu trago um documento para que todos tomem conhecimento do que é uma gestão séria. Onde a pessoa de Matheus Obergaria, a pessoa de Marlilda Barbuda, estão assumindo com compromissos educacionais. Hoje, estou contigo do par, que é o plano de ações articuladas da educação, as quatro dimensões educacionais. E aqui está, formação para professores e profissionais de serviço. Parabéns, prefeita. Parabéns, secretário, por ter assumido esse movimento. Aqueles que te apontaram, que é simplesmente, já tem um ano e onze meses, prefeita. Um ano e onze meses de gestão, mas aqui está. A gestão que está trabalhando para o povo, e a gestão que está cumprindo com seus compromissos. Temos também uma outra dimensão, que é a gestão educacional. Onde a Secretaria Municipal de Educação tem acompanhado e formado os gestores educacionais. Passamos agora por um curso de formação para diretores, cumprindo também com esta dimensão. A terceira dimensão, prática pedagógica e avaliação. Parabéns à equipe da Secretaria Municipal de Educação. Parabéns à diretoria de ensino, à coordenação de ensino. A minha coordenadora, a Oceara, que está sempre fazendo os trabalhos dos bastidores, 5,5, a Oceara estava ligando para mim. Então, parabéns à toda a equipe gestora desta gestão que está parida cuidando de vocês. Porque tem cumprido também com este compromisso. Temos a quarta dimensão educacional. E hoje meu coração se alegra, meu esposo. Agradeço a Deus primeiramente, agradeço a minha família firme e sólida, que tem orado pela minha vida, que tem orado pela vida desta gestão, que tem orado pela vida dos munícipes de Itaparita. Mas, os parabéns neste dia, que eu recebi muitos prefeitas, muitos, vai diretamente para a prefeita Marliusa, para o secretário de Educação, porque honraram o seu este compromisso das quatro dimensões do MEC. Isso é para ser publicado. Todas as quatro dimensões estão entregando hoje à comunidade de Itaparita essa belíssima infraestrutura na educação. Que Deus nos abençoe. Ainda faltam, prefeita, esses dois últimos anos da gestão, mas eu profetizo em nome de Jesus que o tempo que nós esperamos, por uma gestão firme de compromisso, ele irá se multiplicar e muito será feito por este povo. Peço a ilustríssima prefeita, deixe-me sentir a tristeza. O Senhor nos diz que todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. A oposição vai estar de pé, mas é para aplaudir o trabalho de excelência que está sendo feito no município de Itaparita. Aqui fica registrado o meu muito obrigado a todos que me acompanharam, todos. A de Nair Verreira, que até agora, desde cinco e meia, não tomou banho para estar aqui ao meu lado. Fica aqui registrado. Valdem, os porteiros, as meninas da limpeza, as meninas da cozinha, da secretaria, os professores que não eram onde eu trabalho. Fernanda, muito obrigada. Todos os professores, os guerreiros de Salinas que estão ao meu lado. Todos aqueles que estão ao meu lado, estão ao lado da gestão de Itaparita cuidando de vocês. Meu muito obrigado, secretário. Meu muito obrigado, secretário. Muito obrigada a todos os professores. Muito obrigado.